Item número SCP-999 Classe do objeto, seguro, procedimentos especiais para contenção. É permitido que o SCP-999 percorra a instalação livremente quando desejar. Caso contrário, deve ficar no seu curral. Não é permitido que ele saia do seu curral durante a noite, ou que ele deixe os terrenos da instalação a qualquer momento. O curral deve ser mantido limpo e a comida reposta duas vezes ao dia. É permitido a entrada de qualquer funcionário na área de contenção do SCP-999, mas apenas quando não estejam atribuídos a outras tarefas, ou se estiverem durante um intervalo. Deve-se brincar com o SCP quando ele ficar entediado, e sempre se dirigir a ele num tom de voz calmo e suave. Descrição SCP-999 parece ser uma grande massa gelatinosa translúcida laranja e viscosa. Pesa cerca de 54 quilos e tem uma consistência semelhante à de manteiga de amendoim. O tamanho e forma do indivíduo mudam constantemente. Entretanto, na maior parte do tempo, ele tem o tamanho de um grande puff. A composição de SCP-999 é baseada em óleo, mas consiste em uma substância desconhecida pela ciência moderna. Além da membrana fina e translúcida que envolve sua massa laranja, o indivíduo parece não ter órgãos que possam ser notados. O comportamento do indivíduo é descrito como brincalhão e pode ser comparado ao de um cachorro. SCP-999 parece ser uma grande massa gelatinosa de limo de laranja, com uma consistência semelhante à de manteiga de amendoim, que mostra muito carinho para com as pessoas. Foi demonstrado que ele desliza até a pessoa mais próxima e salta sobre ela, abraçando-a com um par de falsos pés que usa para se locomover, enquanto acaricia o rosto da pessoa com um terceiro, ao mesmo tempo que emite ruídos agudos. O lodo que SCP-999 libera são odores agradáveis dependendo da pessoa, que foi informado cheirando a chocolate, roupa fresca, bacon e rosas. Tocar no SCP-999 causa uma onda de euforia imediata, perdurando por um longo tempo, mesmo após a criatura se afastar. A atividade favorita do indivíduo é atacar outros com cócegas. Ele costuma envolver as pessoas por completo, do pescoço para baixo, e faz cócegas nela até pedirem para parar, mas nem sempre o SCP atende a esses pedidos. SCP-999 tem um grande interesse em pessoas infelizes ou magoadas de alguma forma. Pessoas que sofrem de depressão após interagirem com o SCP são curadas de seus problemas, obtendo uma visão positiva da vida. A possibilidade de comercializar pedaços do SCP como antidepressivos tem sido discutida. SCP-999 parece amar todas as criaturas e é um ser muito brincalhão. A sua dieta consiste em doces e balas, sendo seu favorito as bolachas Neko. Foi confirmado que a criatura está disposta a salvar pessoas a todo custo, até mesmo saltando na frente de um indivíduo para ser atingido por uma bala. Mas o SCP-999 não é o que aparenta ser. Na verdade, o SCP foi concebido pela sétima noiva, que havia sido engravidada pelo rei Escarlate. A fundação SCP realizou o procedimento 110-Montalque para impedir a sétima noiva de dar a luz ao SCP, até que o Conselho O5 interrompeu o procedimento 110-Montalque e permitiu o nascimento do SCP-999. O procedimento 110-Montalque é nada mais do que um ritual, onde cada uma das sete mulheres do rei Escarlate concebe sua descendência. O Dr. Collin Wood foi instruído de proteger o SCP-999, para que ele pudesse derrubar o rei Escarlate, mas não pela força, mas com luz, amor e risos que pode iluminar o mais negro dos corações. Collin Wood afirmaria que mais tarde, SCP-999 não é, na realidade, um SCP de classe seguro, mas sim, de classe tal Miel. É a melhor e a única arma que temos contra algumas das entidades mais hostias e perigosas conhecidas. A fundação acredita que ele crescerá e irá se tornar infinitamente poderoso, sendo capaz de pacificar até mesmo seu pai, o rei Escarlate.